Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Hoje é sábado, dia 7 de outubro, e nós estamos reunidos aqui para meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Mas, como de costume, vamos, antes de fazer a leitura desse trecho do Evangelho, vamos tornar esse momento um momento de oração e vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vamos clamar ao Santo Espírito que venha preencher os nossos corações, abrir bem os nossos ouvidos e nos tornar dispostos a ouvirmos essa palavra que está reservada para nós hoje e tornarmos essa palavra concreta e encarnada no nosso dia a dia, na nossa vida. Vamos, então, à leitura do Evangelho. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação do anjo. O anjo, então, disse-lhe Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Por isso, o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria, então, disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Então, meus irmãos, nós estamos hoje diante de um trecho bem conhecido Que durante o ano litúrgico ele é meditado algumas vezes Que é esse anúncio do anjo à Nossa Senhora Se você quiser rezar mais, eu sugiro que você reze com aquela música Se fosse o sandoval eu ia cantar, tá? Mas como eu não tenho os dons artísticos de fazer o karaokê como o do sandoval Eu não vou cantar, mas eu vou deixar a dica Para você rezar com essa passagem de hoje Sobre o vídeo, tá? Sobre um vídeo do YouTube sobre a música Que é a música que fala da anunciação do anjo à Nossa Senhora É uma música que eu vou me alencar E é muito forte, é muito linda E traz essa conversação do anjo com Nossa Senhora Em que mostra o quanto a gente estava nervoso De ir ali para a Maria fazer aquele anúncio Porque, imagine, Gabriel recebeu a missão de anunciar Tipo assim, de ir lá e dizer para a Maria que ela ia ser a mãe de Salvador Claro que Deus queria que ela aceitasse Mas ela podia não aceitar E aquela decisão de Maria ia mudar o rumo da história Então imagine que missão que Gabriel recebeu Ele estava tremendo, coitado, né? Estava assim, morrendo de medo De fazer uma missão muito importante E até aquela que foi escolhida por Deus Que era cheia de graça, né? Como ele fala E anunciar Então assim, é muito lindo meditar com isso E esse é um tesouro da nossa igreja, né? Poder meditar com isso Essa música também é um tesouro Fica aqui a sugestão Para que hoje você faça a sua oração pessoal Com essa música, né? Com essa canção Meditando em cada detalhe dessa conversação Mas, né? Para a nossa meditação de hoje O Senhor pedia que Além de entender, né? Esse lugar de Maria O papel de Maria Os anjos Deus nos chamava a pensar Em como ele nos anuncia A nossa vocação Esse momento em que o anjo Visita a Maria Ele anuncia a ela A sua missão A sua vocação Ei, Maria Você vai ser mãe do Salvador Esse é o sentido da sua existência Você nasceu para isso Eu te criei para ser mãe do Salvador E ela vai e diz Sim, sim Ou faça-se em mim Segundo a sua palavra Ela até diz Poxa, eu não sei como é que isso vai acontecer Eu não conheço o homem, né? Ela não entendia Mas ela disse sim E hoje nós te convidamos a pensar também Quantas vezes Deus tem te anunciado a sua missão Porque nós temos pequenas missões, né? Que vão se complementando Mas Deus te anunciou Talvez a sua vocação nesse carisma Deus te anunciou Que você nasceu para amar E socorrer Jesus e abandonado Deus te anunciou Que você tem um chamado Dentro desse carisma E da sua vocação Também foi o matrimônio Ou a viver o celibato A ser comunidade e vida Deus, talvez você Que é irmão acolhida Irmã acolhida Deus te chamou para essa vida Talvez você como Maria Não sabia como isso ia acontecer Você pode hoje fazer memória Daquele convite Que você recebeu lá na rua Lá na praça Daquele primeiro anúncio Que disseram Ei, vamos para uma casa Ou que você se decidiu E passou a noite lá na porta da casa Esperando para ser acolhido E que você perseverou Era o próprio anjo Anunciando Como anunciou para Maria A sua vocação Por isso hoje Meu irmão e minha irmã Que você possa também Ter um sentimento De extrema gratidão Com Deus Porque Deus vai nos anunciando Às vezes não é tão claro Às vezes a gente não sabe Exatamente Aonde Deus quer nos levar Porque faz parte Desse mistério Da vida em Deus A gente ir confiando E dando passo a passo Mas hoje A gente te convida A fazer memória De como Deus Foi te chamando A dar pequenos passos Pequenas decisões Mas pequenas Pequenas progressões Em direção À sua vocação Deus vai te revelando Se você é casado Se você é casado Deus te revela Que é por meio do matrimônio E vai te revelando O matrimônio Como parte dessa vocação Se você está aqui Na obra luma E Deus vai te revelando Um carisma Como esse caminho De salvação De amar Jesus abandonado E hoje O convite para você Levar para a sua oração pessoal É que você faça Memória E que você peça a graça De como Nossa Senhora Ouvir o que o anjo traz Que o que o anjo traz É a voz de Deus Ouvir essa voz de Deus E a acolher E colocar Em prática E hoje É a memória Da bem-aventurada Nossa Senhora do Rosário Uma memória Nossa Senhora do Rosário E a gente não podia Falando de vocação E falando de sermos Imitadores dela Deixar de Também no Palavra Encarnada De hoje Trazer a importância Do Rosário Do Santo Terço Como essa arma espiritual Que nós temos A oração do Santo Terço Ela acaba Que às vezes É muito Confundida Como oração De repetição A gente fica pensando Que é uma oração Que só repete Que às vezes É até criticada Nossos irmãos evangélicos Eles usam muito Essa coisa da repetição Para criticar Mas hoje Nesse Palavra Encarnada A gente queria Convidar você A olhar Para a oração Do Santo Terço Do Santo Rosário Com um olhar Diferente Existe A igreja nos ensina Que quando nós Rezamos O Terço E o Rosário A cada Ave Maria Que a gente reza A gente entrega Uma rosa Um botão de rosas Nas mãos de Nossa Senhora A gente agrada O coração De Nossa Senhora Então Imagine você Que a cada dia Você vai rezar Um Terço Cinquenta Ave Marias Ou um Rosário Você vai rezar Ali Cientos e cinquenta Duzentos Duzentas Ave Marias E você vai Então Entregar Duzentas rosas Para Nossa Senhora Veja que presente Significativo E quando a gente Reza As orações Do Terço E do Rosário A gente está rezando As orações Que o próprio Cristo Nos ensinou E nós ainda estamos Rezando Num ritmo Numa cadência Uma oração Que a igreja inteira Reza Imagine que Quando nós rezamos Nós seguimos Um direcionamento Da própria Nossa Senhora Quando ela diz Rezem o Terço Todos os dias Então Quando a gente Se decide rezar Um Terço Todos os dias A gente está Seguindo um direcionamento Não de uma pessoa Comum Mas de Nossa Senhora Que nos pediu isso Ela que hoje Aparece nesse Evangelho Como alguém Que mereceu A visitação Do anjo Que foi Elevada aos céus Que hoje Contempla lá Deus face a face E ela Desceu a terra Nas aparições Para nos pedir Para rezar o Terço Então a gente está Seguindo um direcionamento Dela Agradando também Ao coração dela Que é um coração De sua filha Agradar o coração De Deus Então quando a gente Agrada o coração De Nossa Senhora A gente agrada O coração de Deus E de forma muito especial Quando a gente consegue Contemplar os mistérios Inclusive essa passagem de hoje Da anunciação Do anjo A Nossa Senhora É um dos mistérios Que está no dia de hoje No sábado Nos mistérios gozosos Que a gente é chamada A rezar A meditar E que a gente é chamada A meditar com essa passagem E se a cada vez A cada sábado Segunda Que a gente reza Os mistérios gozosos A gente contempla Essa passagem E a gente vai entendendo O que Deus nos revela A gente vai acabar Tendo uma formação De Bíblia A cada semana Quando a gente reza O Rosário Voltando nas passagens Ali Principais Do Evangelho Sobre a vida de Jesus Que foram escolhidas Como os mistérios Para contemplar O Santo Texto Então rezar O Rosário E o texto Não é simplesmente repetir Mas é contemplar Esses mistérios Da vida de Cristo E nós podemos Também como exercício Que foi algo Que eu comecei a fazer E que me ajuda muito Convidar o meu Anjo da Guarda Nessa semana A gente falou Há 15 dias atrás Na verdade Sobre os Anjos da Guarda E a gente pode Convidar o nosso Anjo da Guarda Para ele rezar Esse texto Esse Rosário Com a gente E ele nos ajuda A fazer essa meditação A visitar A vida de Jesus A aprender Sabe Venha ajudar A guarda E olha comigo Para esse mistério Da vida de Jesus Me ajuda A contemplar E me ajuda Para que em cada Ave Maria Eu deseje viver Tudo isso Que esse trecho Do Evangelho Me ensina Você consegue Compreender Quanta riqueza Há na oração Do texto E do Rosário E hoje Nossa Senhora Do Rosário Quer te fazer Um convite especial Que você seja Generoso E doe o seu tempo E a sua devoção Em rezar o Santo Rosário Eu sei que Às vezes Tem uma tendência De muitas pessoas Que ainda não rezam A criticar Mas se você ainda Tem essa resistência No seu coração Hoje Faça um compromisso Dedique-se a rezar A rezar o terço Todos os dias Ou o Rosário Ou o Rosário Mas acontece Pelo menos Todos os dias Daqui a três meses Se você rezar Todos os dias E todos os dias Com devoção Você decide Se você De fato Acha que é Uma oração De repetição Que é uma oração Sem futuro Ou não Porque eu tenho certeza Que se você rezar Três meses Com constância Com fidelidade Com devoção Nossa Senhora Vai de fato Visitar o seu coração E te mostrar Que o terço É uma arma Que nós temos E é um elemento Importantíssimo Dentro da nossa vocação Dentro do nosso carisma O Senhor me pedia Para até demorar Um pouco mais Nesse Palavra Encarnada hoje Falando sobre isso Porque algumas pessoas Ainda tem essa resistência E o Senhor queria falar Exatamente Com alguns corações Para neste dia Neste sábado Darem uma chance Especial A Nossa Senhora Por meio do texto Por meio do rosário Que o santo texto Seja a nossa arma Seja uma arma De batalha Que nós temos E nos ajude A contemplando Os mistérios Da vida de Cristo A tendo Aquele momento De oração Olharmos mais firmes Para o céu E entendermos E acolhermos Também a nossa vocação Como Maria fez Que Nossa Senhora Que Nossa Senhora Nos ajude E nos dê Essa determinada decisão De termos o rosário Como a nossa arma Amém 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 Amém